Marcel Mercúrio ao vivo tem informações, o Marcel está no centro aqui de Puritiba e a gente percebe já pela manhã, né Marcel, a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa por meio do nosso grupo aqui da produção no WhatsApp, que a chuva já mostra os seus estragos na capital, na região metropolitana e o Marcel tem as informações, né Marcel? É, Cristiano, bom dia a você, um bom dia a todos, falamos aqui da Praça Osório, bem no centro da capital do estado Ó, Cristiano, já vou informar, quem vier pela Travessa Jesuísmo Marcontes e for entrar na Praça Osório está totalmente interditado, por quê? O Elur Tucho vai mostrar pra gente esse prédio, uma universidade que tem aqui bem na Praça Osório, tem três janelas, Cristiano, de vidro que se deslocaram Então o que aconteceu? O pessoal chegou a amarrar aquelas janelas que estão lá, as três estão abertas as paredes de vidro que tem aqui nessa universidade essas três placas têm perigo de elas saírem totalmente ali, descolarem e voarem e podendo até acertar alguém aqui na Praça Osório Então por que foi feito esse isolamento? O pessoal da faculdade mesmo fez o isolamento aqui da frente a guarda municipal veio e isolou também a parte da Praça Osório Então, relatava o seguinte, não tem como a gente liberar até pra passar veículos por conta que pode se soltar essas placas Cristiano, só pra você ter uma noção, tá tudo interditado aqui então, quem vier bem atrás do shopping que tem aqui quem bem próximo também é Praça Rua Barbosa entrar através do Juizinho do Marcones, não consegue a guarda municipal isolou lá na frente ninguém consegue trafegar com veículos aqui só pedece, depois passa, tem esse isolamento todo mundo observando pra saber o que aconteceu porque tem esse isolamento e uma quadra tá isolada ninguém pode passar dentro aqui a gente tá num ponto com segurança a gente pediu essa autorização pra poder mostrar pra quem acompanha o Bora Pará Então, o pessoal da faculdade relatou o seguinte por conta do tempo está garoando choveu de volta agora pra amanhã continua garoando eles não tem previsão de Cristiano de quando vão começar a mexer então não tem previsão de quando também será liberado o trânsito em torno da Praça Osório então isso vai deixar o trânsito complicado também na região central se o tempo permitir e o pessoal da obra conseguir vir e arrumar essas três vidradas que estão pra cair vai ser liberado se não conseguir hoje e tiver que ser durante o final de semana ou até mesmo durante a semana o pessoal vai manter fechado aqui por conta da segurança de pedestres e de veículos que transitam aqui em volta da Praça Osório Cristiano Obrigado, Marcel o Iago, nosso produtor informa que a gente já tá em contato, né Iago? É isso? Com o pessoal da Positivo pra saber, né? quais são os procedimentos como é que eles vão agir daqui pra frente diante dessa situação é importante o comunicado até pras pessoas que trabalham não sei se estudam talvez esse prédio talvez seja apenas um prédio administrativo